A Mulher do Cabelão 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 Me faz feliz e depois me faz sofrer Meu erro é não ter força pra te arrancar da minha vida E quando vou achando uma saída Você chega e não deixa eu te esquecer Toda vez que eu tô te esquecendo você aparece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece É só pedir perdão dizendo que me ama que me enlouquece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece Se o meu ponto fraco é te amar e você já conhece Não conta as vezes que você terminou Com suas palavras me magoou E por fora eu disfarçava a dor Mas por dentro eu caia no chão Aí vou me curar do amor de outra pessoa Quando tô te esquecendo na boca Você liga e diz amor me perdoa Eu caio nos seus braços de novo Você faz o que bem quer comigo Gosta de judiar do meu juízo Me faz feliz e depois me faz sofrer Meu erro é não ter força pra te arrancar da minha vida E quando vou achando uma saída Você chega e não deixa eu te esquecer Toda vez que eu tô te esquecendo você aparece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece É só pedir perdão dizendo que me ama que me enlouquece E me diz como é que esquece E me diz como é que esquece Se o meu ponto fraco é te amar e você já conhece O Vaqueiro Viana Foi num barzinho na beira de estrada Eu no uísque, é lá na cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Fui lá, chamei pra São Paulo Pesquei numa bichinha cheirosa que sofre Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora o meu amor Levar o meu amor Foi num risco a faca que uma gatinha massa Que se envolver comigo não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é o bombo que leva gás Foi num risco a faca que uma gatinha massa Que se envolver comigo não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é o bombo que leva gás O Vaqueiro Viana O Vaqueiro Viana O Loutinho desatualiza O Caminhão de Ferro E o chão serreio O Rádio Ibaí Estou na nossa tacareja O Bertberg Fui num barzinho na beira de estrada Eu no uísque, é lá na cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Fui lá, chamei pra São Paulo Pesquisa uma bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora o meu amor Levar o meu amor Foi num risco a faca que uma gatinha massa Que se envolver comigo não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é o bombo que leva gás Foi num risco a faca que uma gatinha massa Que se envolver comigo não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é o bombo que leva gás Grava aí, Jardim Grava tudo O Rádio Ibarra Carreta do Bordinho Canto do Mies Vai, Rádio O Bratberg O Jouto E o Targé Samando Vale A Zipo do Pou Carreta Jameson Aguiar A maior da Bahia Tô virado há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa disso Queremos comentário rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher Tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, descasei Mas foi nessa façante que eu me abarri Foi a loura Foi a loura Que eu me apaixonei Quando eu bebei a sua boca Foi a loura Foi a loura Que eu me encantei Quando eu tirei a sua roupa Foi a loura Foi a loura Que eu me apaixonei Quando eu peguei a sua boca Foi a loura Foi a loura Que eu me encantei Quando eu tirei a sua roupa O Buxi do Cavaco É 17 cemezas E o chão O céu tá tremendo Orora de Uimbaí Estoura Aquele mundo só roubiana Senhora Tô virado há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa disso Queremos comentário rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas foi nessa façante que eu me abarri Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei Quando eu bebei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei Quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei Quando eu bebei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei Quando eu tirei a sua roupa Grava em Black C2 Tunes Zoom O golfe prostitutor Lima Gravações O Barco Negão Clássica Linha Brasileira Carreta Jameson Aguiar A Maior da Bahia Vai deixar você mesmo Diago Miso O pior O Raque Dia que eu tô indo e falta minha mãe O car raparigueri Igual teu pai Essa cachaça tá recolando demais Tu tá raparigueiro, igual teu pai, é só cachaça, tá reforrando demais A minha mãe naquele dia me falou, vou morrer, vou morrer É só botada com raiva, loves e com uma safada Paredão tá estralando, o movinho joga essa raba É só botada com raiva, loves e com uma safada Paredão tá estralando, o movinho joga essa raba É só botada com raiva, loves e com uma safada Paredão tá estralando, o movinho joga essa raba É só botada com raiva, loves e com uma safada Paredão tá estralando, o movinho joga a raba O nosso atacareiro, o ex sorteio Carreira, e o chão cedei, o chão cedei, o chão morado de Uibaí Estoura, é só cedei, faça minha mãe de Puta raparigueirinho, igual teu pai É só cachaça tá recuando demais Tu tá raparigueirinho, igual teu pai É só cachaça tá recuando demais A minha noiva queridinha, me falou É só botada com raiva, loves e com uma safada Paredão tá estralando, o movinho joga essa raba É só botada com raiva, loves e com uma safada Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso, disse aonde você foi Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas más Que eu sei, é mais que ter uma vida caralho Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave do carro e diz que quer sumir Como eu vim da vaqueirada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá preparo já pra te ver sorrir Comprei uma corde blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossa foto em todo canto do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue, eu de toque, você de raqueta Quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossa foto em todo canto do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue, eu de toque, você de raqueta Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave do carro e diz que quer sumir Como eu vim da vaqueijada, sorrido por nada A melhor parte é que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Uma pré-paro já pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda, quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das treitas, na primeira gaveta Tem nossa foto em todo o canto do nosso planeta Desenhei com a caneta, nós dois na perineta Vermelho sangue, eu te toque, você de raqueta Quando lembra das treitas, na primeira gaveta Tem nossa foto em todo o canto do nosso planeta Desenhei com a caneta, nós dois na perineta Vermelho sangue, eu te toque, você de raqueta Mulhado, sua proteção veicular Municoteiro, eu não me escasa na raça Agente de Ternacom, para o Levin O Raquel Bão de Fala O Raquel Bão de Fala O Riara Apareceu de novo aqui Não tá doendo, tô nem vendo Eu te avisei, mas você não me chutou Não tá morrendo, tô nem vendo A sua vida foi você que paguzou Eu te amando e você toca no terror Me magoando por aí na bagageira Fazendo farra, zoando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma maneira Vai na bagagem menos pra curar a sua dor Toma um doflex ou então uma na dor Vai na bagagem menos pra curar a sua dor Toma um doflex ou então uma na dor Vai na bagagem menos pra curar a sua dor Toma um doflex ou então uma na dor Vai na bagagem menos pra curar a sua dor Toma um doflex ou então uma na dor Eu tô doendo, tô nevendo Eu te avisei, mas você não me escutou Eu tô morrendo, tô nevendo A sua vida foi você que bagunçou Eu te amo de você tocando terror Me magoando por aí na bagaceira Fazendo forra, zoando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma maneira Vai, vai na bag menos pra curar a sua dor Toma um doflex, ou então uma na dor Toma um doflex, ou então uma na dor Vai, vai, não pague menos pra curar a sua dor Toma um doflex ou então um anador Vai, vai, não pague menos pra curar a sua dor Toma um doflex ou então um anador O Fugido Cavaco, a Cispa do Coro, a Gira Tirenei E o Chancelês, o Rádio Ibaí, o Estorado Grava aí, Jardim Carreta, Jameson Aguiar, a maior da Bahia Corra, que era atualizando de novo Corra, desse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu tô em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando, aí você liga Só pra bagunçar minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando, aí você liga Só pra bagunçar minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta O Marqueirão de Farrão O nosso atacarejo O Espanho de Aço O Péspera de Ponte A gente é ele Carreta do Boquim Parece que depois de tanto tempo De relacionamento Brinhas a todo momento A gente terminou cada um pro seu lado Você é infeliz e eu aqui largado Na mesa do pai eu virei um carrasco O meu amigo me pergunta até hoje se eu tô bem Eu respondo é claro Mas é claro que não se o meu coração Vai me atacar com ela Vai de saudade daquele berrinho dela Vai de saudade daquele cheirinho dela Mas é claro que não se o amor da minha vida Tá amando outra pessoa Eu tô bebendo só feio de charola Eu tô bebendo só feio de charola Eu tô bebendo só feio de charola E eu aqui largado Na mesa do pai eu virei um carrasco O meu amigo me pergunta até hoje se eu tô bem Eu respondo é claro Mas é claro que não se o meu coração Tá amando outra pessoa Eu tô bebendo só feio de charola 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 Olha quem disse que o raqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu me tirei E disse que o raqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu me tirei O raqueiro atestado Olha quem disse que o vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei. E quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, aí eu me ensinei. E disse que o vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei. E quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, aí eu me ensinei. O vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei. O vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei. O vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei. O vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei. Mexicano, brother Mexicano, brother Mexicano, brother Mexicano, brother Mexicano, brother